Olá, sejam muito bem-vindos ao Agenda Feminíssima de hoje e hoje o nosso programa é dedicado à saúde e à beleza então não sai daí, porque o programa está super bacana Estamos de volta aqui no nosso estúdio e agora é hora de Copa Derme a Copa Derme que além da nossa estética, cuida da nossa saúde e hoje a Ari trouxe bem isso, não é a Ari? A gente quis trazer a parte do treinamento funcional, mostrar um pouco como nosso atendimento é bem personalizado e nada melhor que beleza e saúde, acho que é o melhor complemento Pois é, então nós estamos com o professor Justino que cuida da parte funcional, não é Justino? E a Ana que é atleta e que se cuida com o Justino, está treinando contigo, não é? Isso Justino, me diz uma coisa, o espaço funcional de vocês é aberto para qualquer pessoa, qualquer idade, não é? Não só para atletas Exatamente, não só para atletas, no caso a Ana aqui, a gente foi acompanhada como atleta olímpica mas a gente atende lá desde adolescente até terceira idade, não é? Então, mas sempre dando o enfoque principal na individualidade, não é? Sim, na necessidade de cada um, a condição de cada um também, não é? O Justino estava me falando que ele tem até uma senhora com Alzheimer Com Parkinson Com Parkinson E o Parkinson, ele dá muito problema nessa parte motora, não é? Isso, na parte motora, não é? Tu tem que trabalhar bem a parte de coordenação, da foto do movimento, do teu controle, do movimento, claro, tem os níveis, né? Sem dúvida A gente atende o aluno, mas isso faz parte também da individualidade dela, né? Mas a gente trabalha com atletas a esse nível, de crianças, crianças, adolescentes E são quase aulas particulares, não é, Justino? É particular, é particular Para poder dar mesmo aquele atendimento bem personalizado, não é? A gente atende por horário e no máximo duas pessoas por horário É um espaço excelente, né? A gente até, se for ver a grande maioria dos espaços, eles dão assim, o objetivo é a quantidade Claro E a gente trabalha lá muito visando a qualidade, não é? Mas esse já é assim o mote da Copa Delo, não é? É, é sempre Que é a qualidade sempre, não é? Sim Profissionais extremamente qualificados e bem assim comprometidos com aquilo que estão fazendo, não é? Ana, tu é uma atleta, o teu esporte é a vela Isso E tu tá treinando com Justino para as próximas Olimpíadas Exatamente, visando esse objetivo aí, que é a Olimpíada de 2020 A gente começou a trabalhar no fim do ano passado Até então a gente não tinha o espaço na Copa Derme E agora só melhorou, né? Só veio agregar, foi um espaço excelente A gente consegue fazer muita coisa lá É, atende totalmente a necessidade Tanto da parte cardio assim, quanto de força A gente faz um treino bem diversificado, né? Visando tudo isso E o que o Justino tava falando também é a parte da prevenção de lesões Que no nosso caso, pro esporte é muito importante Pois é, tem como prevenir Tem, tem como a gente dosar E através do que? Do alongamento? A gente trabalha também com alongamento Mas a gente cuida muito da parte das contraturas, né? Porque elas têm a parte de treinamento que é na água, né? Então assim, é de alta intensidade Então a gente cuida muito dessa parte A gente tá sempre conversando, a gente tá sempre em contato, eu e a Ana A gente não pode chegar nunca com um treino pronto pra ela Porque o treinamento dela depende muito do clima O esporte dela depende muito do clima, né? Depende do vento, né? Então assim, tem vezes que elas ficam três horas na água Então eu não posso sair de qualquer jeito dando treino pra ela Movimento pra ela Porque eu posso sim vir a lesionar, né? Estressar mais ela ainda Então a gente cuida bem dessa parte de prevenção muscular dela Então a gente trabalha com muita liberação miofacial lá, né? Atacando a pássia dela, né? As contraturas, né? As liberações nada mais é que a gente atacar as contraturas, né? O músculo debilitado, né? A gente tem que equilibrar ela Vou voltar, é, vou voltar E pra nós, réis mortais É só ir lá, fazer uma aula experimental, não é? Fazer uma aula experimental Gratuita, se apaixonar pela aula A gente muitas vezes Tu vai em lugares que não respeitam Como é que tu está naquele dia Como tu estava falando E a gente desiste de ir na academia Então tu sabendo que tu vai chegar Vai poder dizer Olha, hoje eu tô um pouquinho mais cansada Ou eu tô com uma dorzinha aqui Que daí tu vai direcionar pro lugar certo, não é? A gente vai trabalhar diretamente com a pessoa O dia-a-dia dela Claro A rotina dela É muito importante a gente conhecer a rotina do amor Entendeu? E aí sim fazer a estratégia Correta? É isso aí, gente Muito obrigada por hoje Obrigada E como vocês puderam ver A Copa Debbie não é só estética A Copa Debbie também se preocupa com a nossa saúde E ela fica na Avenida Copacabana Número... 850 850 Estão todos convidados Pra ligar e fazer uma aula experimental Sem custo nenhum Semana que vem a Copa Debbie está conosco de novo E eu te quero aqui de novo semana que vem É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí